E na série especial sobre os 100 dias de governo, você vai ver as ações do governo federal na proteção e auxílio aos povos indígenas. Quando uma criança indígena morre, assassinada pela gananta dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Nós queremos a pacificação ambiental. Muitos povos indígenas vivem uma verdadeira crise humanitária em nosso país. E agora estou aqui para trabalharmos juntos, para acabar com a normalização deste Estado inconstitucional que se agravou nestes últimos anos. Nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional semelhante a uma epidemia. Sabemos que temos que melhorar a saúde onde as populações, onde os povos indígenas moram, nas suas comunidades. E eu saio daqui com compromisso com os nossos queridos irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem, na saúde, na educação, na alimentação e no direito de ir e vir para fazer as coisas que eles necessitam na cidade. E aí E aí E aí Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. E aí E aí E aí E aí Legalizar todas as terras que estão já quase que prontos os estudos para que os indígenas possam ocupar o território que é dele, para que possa aumentar a sua capacidade de produção e para que possa ajudar a gente a cuidar daquilo que passa a ser um bem precioso para nós, que é a necessidade da gente cuidar do clima. E aí E aí E aí